O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, foi executado por um pelotão de fuzilamento neste sábado na Indonésia. Outras cinco pessoas também foram mortas no país. Marco foi o primeiro brasileiro executado no exterior em tempos de paz. Dilma Rousseff disse estar consternada e indignada pelo fuzilamento. A presidente brasileira pediu clemência, mas o apelo não foi atendido. A Indonésia tem uma legislação rígida contra o tráfico de drogas. Desde 2008, o governo respeitava uma moratória não oficial sobre a pena de morte, mas em 2013 as execuções foram retomadas. Marco Archer, um ex-instrutor de voo de 53 anos, foi condenado em 2004 por entrar com mais de 13 quilos de cocaína nos tubos de uma asa delta. Outro brasileiro está na lista de espera. Rodrigo Maxfeld Goulart, de 42 anos, também preso há 10 anos por entrar com cocaína no país. Robert Abbott, diretor de investigações da Anistia Internacional para o Sudeste Asiático, declarou neste domingo que as execuções representam uma séria regressão e afirmou que hoje é um dia triste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.